O ator e comediante George Burns viveu até os 100 anos, aí ele disse, cresci aprendendo a respeitar os mais velhos, então hoje não tenho que respeitar mais ninguém. Que visão linda, né, de liberdade na velhice. O Rosi, você pensa em envelhecer ou você vai ficar menina assim, não percebe? Não, já tô bem, bem, né. Eu falo que até os 50 é fácil, depois você chega nos 60, mas que lindo que ele fala, né? Não é? A nossa geração toda sempre reverenciou os nossos queridos que vieram antes, isso é fundamental. Claro. Que hoje em dia ninguém quer saber de nada, você fala do Paulo Trampo, um cara jovem, Paulo Trampo, querido, tem que saber, tem que saber quem veio antes. Um dia desse trolaram o Fernando Montenegro, quem é Fernando Montenegro? Eu falei, escuta, quem é Fernando Montenegro? Você tá preparado pra saber? Eu acho absurdo você, principalmente a gente que é de teatro, a gente é formado por essas pessoas. É, claro. Né, nós vimos a Elza Soares, a primeira vez que eu vi a Elza Soares foi num programa de televisão. E ela fazendo aquele rebolado que ela fazia, eu era criança, eu nunca esqueci da Elza Soares. Uma pessoa deslumbrante. Deslumbrante. Ronald Golias. Nossa. Os grandes comediantes que a gente teve. Gente, eram pessoas, eram gênios. Precisam ser vistos. E eu vejo, por exemplo, a Anitta, que é uma figura que eu respeito e tal. Não existiria Anitta sem Elza Soares. É impossível. Impossível. Eu acho que, Marcelo, que a gente teve a chance de ver espetáculos deslumbrantes. Com grandes, grandíssimos atores. Espetáculos incríveis, que a gente quase não vê, porque eram companhias. E você tinha que estar lá para ver. Exatamente. Quem não viu, não viu. Quem não viu, não viu. Infelizmente, veio ao balcão, no cemitério dos automóveis. As grandes coisas. Marilhana Ansaldi. Marilhana Ansaldi. Escuta Zé. Escuta Zé. No Teatro Ruto Escobar, é inesquecível para mim. Coca-Cola, El Grande Coca-Cola, Laerte Morrone, Cacilda Lanusa. Eu reverencio demais. Eu sou completamente apaixonada por todos eles. Antônio Abujanga. Antônio Abujanga. Ei, bruxo. É uma turma da pesada, cara. Se você, o Guarnieri. E quem teve, como nós, a sorte de conviver mesmo e trabalhar com Antônio Filho, Zé Celso. Antônio. O Cacá, José, essa galera toda que nós já falamos aqui do ornitorrínico. Não, é uma premiação, né? Você poder ter visto isso, convivido e vivido o mesmo momento com ele. Às vezes, quando o Sean Connery morreu, eu falo, ai, gente, eu estava respirando o mesmo ar que o Sean Connery, quando ele morreu, porque adorava o Sean Connery. Você pensa, ele é bárbaro, né? Então, eu acho que é o mínimo que você pode fazer. Assim como o cientista, ele respeita os que vieram antes dele, os grandes casas, grandes descobertas. Claro, que construíram o que eles sabem. Os grandes arquitetos, os grandes engenheiros, todo mundo. Veio gente antes de você, para você estar aqui.